Fala meus amigos da TV Itumbiara Digital, estou aqui no estande da Foco Fertilizantes ao lado do meu grande amigo Manuel Júnior Rossafa, que é um grande empreendedor, um grande empresário em vários segmentos hoje. Manuel, primeiramente bem-vindo à TV Itumbiara Digital e gostaria que você falasse um pouco mais do significado, o que significa, por exemplo, para a Foco Fertilizantes participar de uma feira de agronegócio como essa. Igual ao meu amigo Elton Souza, muito obrigado pela recepção. Eu estou impressionado com a quantidade de empresas que aderiram a esse evento. É um evento que traz para Itumbiara um novo passo, um novo passo que já tinha que ter chegado há muitos anos atrás e agora, como disse muito bem ontem o prefeito conversando, com a presidência sindicatural também, com todo mundo, o pessoal da agricultura do estado de Goiás, todo mundo apostando nessa feira. O ano que vem vai ser muito mais sucesso, mais do que está sendo esse ano. Eu não imaginaria que ia chegar nessa proporção que está aí.